Olá, malta! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desta campanha de Gondor. Portanto, eu limpei aqui o exército de Rune que estava aqui a atrofiar. Perdi um general e ganhei outro. Está-se bem. Acho que até ganhei um mais ou menos idêntico. Estou a reforçar aqui esta zona porque Rune também está aqui a atacar. O Denator vai voltar ali. Aqui, se ele me atacar, fantástico. Se não, quatro turnos eu conquisto. E depois fica a faltar mais uma cidade, que é esta. Que em oito turnos está conquistada. Ou então ainda pode ser aqui deste lado. Esta que de certeza consigo atacá-la a cinco turnos. Fantástico! Portanto, tenho bom, bom à vontade. Estou a recrutar tropas, que é uma coisa doida, malta. Portanto, vamos ter aqui muita tropazinha para poder mexer-nos, como deve ser. E é mesmo isso, é mesmo isso, malta. Entretanto, lá está. Os Variagos ainda andam para aqui com muita coisa. Portanto, vamos destruir este exército deles. E continuar a defender aqui Goblin Calimmon. E depois de Goblin Calimmon, bem, vamos ter aqui algumas decisões a tudo fazer. Mas, por já, vamos lá ver o que é que ele tem aqui. Candish Warborn. Ah, não sou nada especial. Cinco, seis. Isto é Cavalieria Leve. Cavalieria Levesíssima. Portanto, aliás, as tropas que ele tem aqui são bem levezinhas. Portanto, vamos lá utilizar o Kunir outra vez. Para enfrentar estas tropas. Lá está. Este é o meu melhor exército. Continua a ser ainda o meu melhor exército. Uma coisa que fiz também foi o Boromir limpou um bocadinho ali ao pé da cidade de Umbar. E agora vai-se dirigir para a outra cidade. Lá está. Creio que, se calhar, consigo fazer tudo neste episódio. E por lá ver se consigo fazer. Gostava de fazer isso. Vamos lá ver... Ok, vocês, senhor, Rangers, mexe-se para aqui. Vocês vão ser a minha frente principal. Vamos já fazer isto aqui assim. Aliás, vocês. Põem lá isso como deve ser. Aliás, vocês vão ser a minha força principal. Gostei de fazer isso de outra vez. Vocês a minha força principal. E vocês a minha força de flanco. Gostei muito de fazer isso de outra vez. Ficou perreiro, ficou perreiro. A velaria vai ficar toda do outro flanco. Flanco direito. Estou a gostar dessa ideia. Ok. Ele está completamente... Tem aqui os flancos bem postos e tudo mais. Portanto, vamos deixar que ele o dê uma da cara. Porque, em princípio, ele vai querer fazer isso. E se ele fizer isso, ele está aqui bem... Ah, tem Scandish Warriors e tal. Fantástico. Portanto, ele vai-se tentar defender. Tem alguns arqueiros e tal. Vamos fazer assim. Vamos movimentar-nos bem para ali. É isso tudo. Vamos mexermos para aqui, minhas senhoras. Minha tropa ideal, bem para aqui. As minhas melhores forças. Vamos lá. Cavalaria, vamos para aqui, para este lado, toda. E a minha infataria leve, secundária, digamos assim, vai defender aqui esta. Então, vamos lá, juntar toda a gente. Vezes 6. Olá, por favor. Deixa-me de... Deixa-me fazer o deploy ali, como deve de ser. Sem ter muitos problemas. Ele está a mexer ali até a cavaleria dele. Fantástico. Vamos mexer a minha cavaleria um bocadinho mais nesta orientação. É isso tudo. Tenho aqui alguns step-archers que não sei o que é que estão a fazer, mas pronto. Ok, não sei para onde é que ele se está a mexer, mas também não está a organizar as tropas como deve de ser. Não interessa. As minhas estão organizadas como deve ser. Onde é que ele está a mexer? Aqui para cima, parece, não é? Vamos mexer ali para o canto, não sei porquê. Não sei porquê, só sei é que vou meter os meus arqueiros deste lado. É isso tudo. E a minha melhor infataria deste lado. E vocês aí vão fazer uma pequena divisória, que é que vocês vêm para este lado. Shift 1, faz favor. E vocês vêm para o outro lado. Espera lá. E vocês vêm para este outro lado. Pronto, tudo corre em posição. Cavalaria vai atacar estes arqueiros. Todos. Não, não é nem isso que eu quero. É isso tudo. Vamos lá, vezes dois e tal. Os meus arqueiros não os queria que tivessem aqui a atacar. Ele está-se a tentar mexer, mas... Os meus arqueiros lá se vão pôr em posição. Espera lá. Vamos tirar este aqui. Infataria, meus senhores, podem-se mexer para aqui para a frente. Corram em posição. Vocês vão-se mexer para aqui. Faz favor. Corram em posição. Vocês vão-se mexer para onde, senhora. Aliás, estamos aqui. Aliás, vamos-me já mexer estes dois assim. Corram para ali. Vocês chegam aqui em trás. Corram para ali. Está tudo a correr? Sim, senhor. Arqueiros, estão em posição? Em posição. Corram. Cavalaria, já pode retroceder daí? Pode-se, senhor. Vamos juntar-se-te lá para aqui. Siga. E a Scandish. Oh, sim. Oh, sim. Cavalaria leve vai mesmo carregar Gondor Spearman. Sim. Sim. Acho que vai dar um bom resultado. Eu perdi dois. Ele vai perder a Cavalaria, isso. Lá está. Ok. Tenho aqui a Cavalaria que está a perder. Lá está. Mas a maior parte da minha Cavalaria já retrocedeu. E vai aí dirigir-se para aqui. Sim, senhora. Entretanto, estes Scandish tudinhos. Ele está a meter ali alguns Spearman e tal. Os meus arqueiros já estão na posição certa. Ou seja, os meus senhores vão-se posicionar aqui. Faz-se favor. Vamos lá posicionar-se aqui. Infantaria. Faz-se favor de me se mexer para aqui. Ele está a atacar aqui com alguma infantaria. Tem aqui os Nobles dele e tal. O que é aquilo? Archers. Hunters. Spearman ali. Vamos acabar com aquilo ali. Faz-se favor. Cavalaria. Sai daí. Faz-se favor. Vocês vão por aqui. Vão atacar aqueles Step Raiders. Vocês vão atacar ali. Cavalaria vai para ali. Eu quero atacar aqueles Step Hunters. Faz-se favor. Olhem lá atacar aqui. Está tudo. É assim mesmo. Guarda a citadela. Carga. Oi, Cavalaria. Sai daí. Faz-se favor. Vamos lá. Tu vai para ali. Cavalaria. Vais carregar aqui sim senhor. General. Vais carregar ali. Vamos ignorar aqueles Spearman. Porque vão ser atacados. Pelos meus Arcanjos. É assim tudo. É assim mesmo. Entretanto 6%. Ele já perdeu 40 e tal porcento. Step Hunters. Tudo bem. Vamos atacar ali. Atacar ali. Aqueles Candis estão a sofrer ali um bocadinho. Subtraisman está tudo. Vamos retroceder esta cavaleirinha para aqui. Eles já perderam metade das tropas. E eu não tenho feito nada de especial. Não tenho feito nada de especial. Estou aqui a atacar alguns Arqueiros e tal. Vou avançar aqui com estes meus Arqueiros. Aliás vamos carregar aqui estes Spearman. Por trás. Sim senhor. Onde é o Spearman? Ataquem ali. Faz favor. O Lando ali a tentar aguentar. Mas não vai conseguir durante o tempo. A cabelaria sai daí. Faz favor. Esta cabelaria também não faz nada de especial. Axman. Ataquem ali. Por favor. E ele está a tentar mexer aqui os Nobles. Tudinho. Tudinho. Cabelaria sai daí. Faz favor. Vou continuar à procura de Alvos. Alvos vão ser estes Step Archers. Tu vão ser estes Step Hunters. E tu vai ser aqui estes Candis. Vocês meus senhores parem lá com isso. E vou começar a perceber ali tudo. Os Varieg Nobles. Já são quatro. Está bem. Ataquem-nos. Lancei lá uma salva de. De. Flashes naqueles que é para matar o General. Vai. Opa. Aí vai. Salva contra eles. Matem lá o General. Anda. Faz favor meu amigo. Já perdi o quê? 20%? 13. Está-se bem. Uma das coisas que vale a pena estas tropas. É que. Não morrem tão facilmente. Não moram bastante tempo a morrer. Andes. Está-se bem. Onde é que está ele? 4 ali. Oi. Ele matou aqueles meus dois Cavaleiros. Está tudo. Arqueiros. Vamos lá. Ataquem aqui. Faz favor. Labrín Marins. Também atacem ali. Faz favor. Espera lá. Oh. Ele tem aqui alguns. Gounder Spearman. Cavaleiria. Onde é que andas? Estás aí? Está-se bem. Vais atacar ali. Vamos lá a Cavaleiria. Vocês estão todos aí para. Foram para ir atacar o que quer que seja. Andam lá. Arqueiros. Matem lá o general dele. Isso. Um tirozinho. Ok. Parem lá por favor. Parem lá. Vamos lá perseguir o general dele. Faz favor. E pronto. Está feito. 14% dos meus homens. Bem menos do que eu pensava. Bem menos do que eu pensava. Ou seja. Anda lá. Consegue apanhá-lo? Não. Ele vai fugir. Ele vai fugir. Pronto. Tu o vais perseguir ali. Está a andar. Pronto. O general fugiu dele. Está-se bem. Aqui há alguns para serem perseguidos. Sim senhor. Ou seja. Ali podem perseguir. E está a andar. Pronto. Mais uma boa batalha. Contra aqui. Contra os variagos. Os variagos até parece que dão. É assim. Até agora. Acho que Harad. É mesmo aquela que é mais complexa de atacar. Até acho que é mesmo a mais difícil. Os variagos são perreiros. Mas. Sofrem bastantes. Baixas. Em hand to hand. Não é? Ou seja. Digamos. Têm muito boa moral. Aguentam-se ali muito tempo. Mas não conseguem fazer tanto dano. Quanto. Por exemplo. Tropas de Harad. Que têm alguns bons Spearman. E tudo mais. Por acaso. Até têm alguns bons tropas. Que deveriam estar a fazer dano. Não é malta. Infelizmente. Não estão conseguindo fazer. Vamos pôr aqui. O Out of Stowers. A tua hora. Tu também. Já fizeste. O Out of Stowers. Já fizeste. Tu vais vir aqui defender. Está tudo. Estes aqui vão se reunir aqui com estes. Está-se bem. Tu aqui. Boramir. Vais ir atacar ali. Tu vais-te aguentar aqui. Até acho que eu se queria mandar atacar automaticamente. E tal. Não sei o que. Boramir. Vai-te aguentar. Sim senhor. Tu vais continuar-te a mexer. É isso. Vamos lá finalizar o turno. Acho que vai sair este o último episódio. Malta. Nem que eu faça assim uns autorresolves. Só para. Só para ganhar. Não é malta. Só para ganhar. Vamos lá ver. Um bar. Realmente olhem para ali. Para aquele mapazinho. Em que eu tenho ali um territóriozinho ali no meio. Um bocadinho estranho. Não é. Eu gostava era de conquistar aquele que é enorme. Que é para ao menos limpar ali. Parecia que já conquistei alguma coisa doida. Mas lá está. Bora lá. Um bar não fez nada. Run também não. Vai atacar aqui. Acho que está mesmo no limite. Eu posso mexer para trás. Então dá. Ah. Retorcede. O que é que ele tem? Nada especial. Proceda. Não consegue já atacar. Pai não? Não. Eu vou defender-me ali. O Saragoso. Está-se bem. Variagos. Não lá. Não façam lá grande coisa. Se eles atacarem ali a minha cidade. Nem vou defender. Ok. Isto já eu sabia. Ok. Como se não bastasse deste dinheiro. Está tudo. Vamos lá continuar a avançar. Onde é que andam hoje ainda depois? Não andam para aí. Está-se bem. Acrutamento. Coisas de tudo lado. Lá está. Vamos juntar tudo aqui nesta pontozinha. Vamos lá meter todas as tropas que eu preciso. A Nessa Nune não. Não está a fazer nada social. Vamos lá pôr esta aqui. Não há crise. Construção. Só o mercado. Está tudo. Announcement. Senado social. Em turno. Perdi uma carota de coisas. Vamos pôr-nos aqui. Faz favor. Quero pôr ali. Aquelas homens. Vamos juntar aqui tudo. Vamos juntar-nos a estes. Tudo. Tu vais para aqui de trás. Defende. Defende o que é aqui o que eu quero. Denethor. Podes mexer para aqui. Faz favor. Vais com a construir em uma Watts Tower. Claro. Vais-te juntar a ele. Isso. Faramir. Em três turnos já conquistas isso. Aqui. Ok. Ele está a mexer ali uma tropa. Está-se bem. Vamos continuar a mexer tropas para aqui. Vamos lá. Eu sei. Construir tropas a todas as chega malta. Não há crise. Não há crise. É mesmo assim que eu gosto. Vamos lá juntar tudo. Ao menos quando eles chegarem. Vão chegar todos bem juntinhos. Tu vais para aqui. Vais para aqui. Breathill. Vamos juntar ali. Faz favor. Também vais juntar ali. É isso mesmo. Vamos continuar a mexer. Tu faz favor. Me juntar aqui. Veja alguém. Não. Está tudo. Aqui. Podes prosseguir. Podes. Anda cá. Construis aí uma Watts Tower. Que eu gosto. E vais lá para aquela zona. Está tudo. Tu. Continua a mexer-te por aí. Está tudo. Está aqui algum. Ah. Deixa eu ver aqui onde é que está a outra cidade. Olha. Está aqui. Está tudo. Eu estou a posso defender aqui perfeitamente. Não há crise. Está aqui. Já mexi. Já. Vai demorar alguns turnos ainda. Aqui o Denethor. Já está a mexer por lá. Para baixo. Nossa senhora. Estou aqui. Como é que está. Olha ele ali a mexer-se e tal. Goblin Calimon ainda dura ali alguns turnos. Portanto vai se defender. Perfeitamente. Ótimo. Tu aqui. Faz favor. Já tens já algumas tropas. Está a receber tudo e mais alguma coisa. Está tudo. Portanto. E aqui para esta zona. Há aqui alguém que eu tenha construído. Alguma unidade. Ah. Eu acho que construí aqui duas. Pois foi. Bora lá para cima. Construções. Vamos construir coisas que dêem dinheiro. Faz favor. Olha isto também. Ora o chip farming. Está tudo. Está-se bem. Está-se bem. Está quase. Quase ganho. Malta. Quase ganho. Quantos turnos? Sete. Vamos lá passar o turno. Sua senhora. É assim mesmo. Mesmo que ele tente conquistar algumas cidades. Malta. Ah. Tua. Ah. A duas. Tenho duas para conquistar. Só me falta uma. Aliás tem três para conquistar. Duas delas é a coisa certa. Ah. Que é esta. E a outra lá em cima. Que foi. Que se revelou. Ah. E é isso. Só isso. Basta. Basta para ganhar o jogo. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. É que quero acabar o jogo. Malta. Quero acabar esta campanha. E vou começar outra. Para continuar com estas campanhas. Com estas vitórias. É curioso como Gondor não precisa de tantos territórios. Não precisa de 60. Mas é complicado não é mesmo? Galabrine. Queres que eu reforce? Galabrine. Oh. Estou a perder dinheiro. Nodemira. Nodemira também. Nírian. Onde é que tu andas? Estás para aí. És mau. O que mais cobras? Este é melhor. O que mais cobrasito. Então vou usar este. Como defesa. Digamos assim. Veste de teria. Vamos retornar a mexer para lá. Está a andar. Construção. Oh. Não posso dizer nada. Portanto vamos lá a Minas Tirith. E está a andar. Não é? Ok. Tu para aqui. Juntas aqui o com este. Baixa. Tu para aqui. Tu para cá. Isso tudo. Continua-te a mexer. Estes tropas aguentam-se perfeitamente quanto àquilo. Bora lá. Agora estou a perder aquele dinheiro. Ora bem. É isso que eu gosto. É isso que eu gosto. Tu não tens aqui ninguém. Mas tu tens. Tu não tens nada. Oi. Ele está aqui a vir com alguém. Está-se bem. Está tudo. E tu aqui. Continua a mexer-te. Estas tropas aguentam-se perfeitamente quanto àquilo. Danasaur. Oh. Tu estás a mexer para aí. Ok. Então agora temos de fazer aqui uma decisão. Estes aqui. Aguentam-se perfeitamente aqui em série. Aguentam-me bem. Aguentam-me muito bem. Portanto. Tu. Vais voltar aqui para trás. Está-me. Para receber aqueles esforços. Tu aqui vais me atacar. E vais sofrer. E vais sofrer bem. Tu aqui vais me atacar. Isto é que eu não vou gostar nada. Vamos voltar aqui para tirar o Thread. Com estes. Tu já passaste. Não há crise. Tu vais mexer-te para aqui. Que é para regrupar com toda a gente ali. Assim como tu. Tu vais atacar aqui finalmente. É só cavalaria. Malta. É só cavalaria ali. Ok. Ele está aqui a mexer este exército Umbar. Não há crise. Vamos cercar isto aqui. Sim senhor. Seis turnos. Está-se bem. Aqui são seis turnos também. Aqui. Bora lá mexer. Praticamente só preciso conquistar esta e a outra próxima. É isso tudo. É isso tudo. Portanto. Esta aqui vai se render. Daqui a nada. Mais dois turnos. Acho que eles vão atacar-me aqui. Está-se bem. Depois. 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 Aquela é conquistada. E qualquer uma destas duas ou três que seja conquistada. Está tudo bem. Deixa eu ver se há aqui mais cidades. Eu acho que todas elas estão na costa. Acho que sim. Há aqui uma cidade. Acho que sim. Há aqui uma cidade. Umbar. Defende-se perfeitamente. Porque vai ter os reforços. Não é? Este aqui não consegue conquistar nada. Tenho quase a certeza. Aquele exército ali. Aquele exército ali. Muito bonito. Mas este aqui meu. Vai dar cabo a ti. Este exército vai bem perfeitamente dar cabo a ti. E está tudo. Está tudo. Vamos finalizar o turno. Impecável. 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 Vamos lá ver. Não sei se vou ter aqui muitas batalhas. Acho que só mesmo a batalha ali do Faramir. E depois tem aquele pequeno dos rebeldes. Não sei se dá para ter tudo neste episódio. Mas se não der. É no próximo. Paciência. Paciência. Por acaso. Tinha muita coisa para gravar hoje. E estou a optar por acabar mesmo esta campanha. Vou tentar fazer a mesma coisa com a campanha de Imladris. Depois ponho-vos até episódios diários. E entretanto estou a gravar. Edu e Bactria. E Orcs. Outra vez. Os Orcs Gundabad. Já vou ter de acabar a campanha em breve também. Final turno. Estamos a perder ali algum dinheiro. Não há crise. Orphank Undersiege. Está-se bem. Mais uma unidade. Sim senhor. Tu ainda podes juntar a mim. Está tudo. Vais mexer cá para baixo. Construções. Ótimo. Aqui alguma coisa. Aqui alguma coisa. Nada. Ok. Ele está a mexer as tropas por lá. Portanto. Perfeitamente. Posso mexer estes para aqui. Estes aqui vão se mexer. Bora. Vamos tentar aguentar-nos contra estes. Perfeitamente. Vou ter esta batalha aqui ao pé de Goblin Calimon. É ótimo. É assim mesmo. E estou ali a cercar. Estou aqui a cercar. Cinco turnos. Cinco turnos. Fantástico. Vamos lá a cercar aqui. Vamos lá. Cinco turnos também. Mas esta aqui posso fazer um autorresolve e tudo. Posso até fazer um autorresolve. acessar. Ok. Está tudo. Tu. Vens para cá. Faz favor. E aqui. É mais um turno e está a andar. Não é? Ok. Vocês. Meus senhores. Vamos lá acabar com este pequeno exército dele. Vocês. Põem-se a andar ali para a série Ghost. Faz favor. Que eu não quero que ele ande aqui a conquistar nada. Vocês. Vão-se ter de vingar um bocadinho. Vamos pôr aqui em Morana. Tu. Exceto isso. É assim mesmo. Vamos lá a mexer. Acho que isto aqui até me dá uma. Um. Alguma vitóriazinha ali. Este exército. Fantástico. Está a se mexer também. Tem este aqui. Aquilo ali vai precisar de alguns reforços. Vamos-vos é fazer esta batalha aqui. E depois. Acabo por aqui. Acho que é mesmo isso. Não é malta? Vamos lá atacar. Atacar ali o herdeiro. Isto são. É tudo cavaleria praticamente. Vamos lá acabar com isto tudo. Pronto. Esta batalha aqui. Depois no próximo episódio temos aquela batalha com o Boromir. E depois faço ali os autorresolves em todas as cidades e conquisto tudo. É assim mesmo. É assim mesmo. Bora lá. Até porque tenho uma catrafada de unidades. Estive já nem já. Nem tenho tempo. Nem maneira de utilizar todas estas unidades. Mas ao menos. Tiramos umas boas batalhas aqui com este gajo. Vamos lá. Ok. É tudo cavaleria do lado dele. Portanto tem de ter bastante cuidado. Tem aqui algumas estacas. Eu gosto de meter estacas malta. Mas nem sempre é útil. Porque depois a vossa própria cavaleria. E aperte-se um bocadinho. Vamos fazer isto assim. Vamos pôr-me na mesma estas unidades assim. É isso tudo. Estes aqui. Vão para aqui deste lado. Ficas aqui atrás. Não tens muita função. A cavaleria vem aqui deste lado. E está a andar. A cavaleria vem aqui com mais meninos. Ok. Aquilo é cavaleria. Até de estar com o pau. Ok. Reorganiza-se. A cavaleria dele vai estar. A arma a atacar. Claro. Quase que sim. Eles parecem. Mas é tropas de run. De run. Com tanta cavaleria. Ok. Uma coisa que eu tenho de fazer. Tenho de mexer estes gajos. Um bocadinho mais para a frente. Faz favor. Vamos lá. Mexam-se para a frente. Faz favor. Mexam-se. E ele vai atacar ali com alguns cavaleiros. Isto é tudo missile. É tudo. Oh. Então. Pode estar a fazer algum dano. Mas. Assim que ele carregar. Tadinho. Step Lancers contra Gonderspearman. Sim. Sim. Vais mesmo carregar. E vencer contra estas tropas. Haha. Os meus arqueiros vão dar cabo deles. Perfeitamente. Estão a dar bastante. Tramoia contra eles. Eu vou deixar que isto aqui continue. É porque não tenho bem a certeza dele se aguentar aqui. Perfeitamente. Contra tantos arqueiros. Não dá. Malta. Ele vai perder bastantes tropas. Aqui ainda por cima está a atacar. Portanto. Ele vai andar mas é a perder tropas aqui para nada. Aqueles Household Archers são muito porreiros e tal. Mas. Não. Vamos até mandar atacar aqui então os Household. E. É tudo vocês. Ataquem lá com os vossos Javelins. Ele vai me atacar. Vai. Fantástico. É da maneira que perde uns quantos demais. Fantástico. Se ele se mete em melee. Se ele se mete a atacar assim. É na boa. Nem sequer vou avançar as minhas unidades. Isso é uma das coisas que vocês não devem fazer malta. Se vocês avançam as unidades. Então os arqueiros deles simplesmente começam a fugir. E não vale a pena. O ideal é mesmo resistir. Resistir a carga. Resistir o. As flechas que eles mandam. Se vocês alguma vez fizerem ao contrário. Sabem perfeitamente. Que não dá para conquistar com este exército. Não dá para destruir este. E então. É isto que eu estou a acabar de fazer. Os inimigos estão malvados. Eles perderam metade das tropas daqui. Vou continuar a perdê-las. Aqueles Household Archers ali também. Já vão. A meio. É isso tudo. Aqueles ali estão a fugir. Sim senhor. Vamos lá. Posicionar-nos outra vez. Aquela tropa dele. Está ótimo. Está para ali. Não há crise. A maior parte dos meus homens perdidos. Seriam bem mais. Se não fosse. A situação dele. De ter cavaleria. Aliás. Seriam bem mais. Se eu tivesse aqui a atacar. Eu estou a gostar mais. De fazer isto assim. Destruir uma unidade por unidade. Por exemplo. Estes aqui estão a ser atacados. Olha. Já matávamos o general. E tudo. Impecável. Assim mesmo. Não estou com muita pressa. A minha cavaleria também não vale a pena. Estar a utilizá-la. Contra eles. Estes aqui só são 18. 17 ali. 39 destes. É isso tudo. Este household. Até causa bastante dano. Até causa bastante dano. O que é aqui? 16. Aqueles são 4. Está tudo. Estes vão tentar carregar. Tudinhos. Tudinhos. Vais tentar carregar ali com o meu general. Só fazer algum dano. Isso. Porque eles estão a tentar carregar aqui. Com o de flanco. Já se foram. Já foi tudo. Está-se bem. Vamos lá. Posicionar aqui na cavaleria. Faz favor. Corro para a posição. Arqueiros. Estão a dar cabo de todos eles. Eu sei que os meus arqueiros também estão a sofrer muito. Mas não há crise. Os dele estão a sofrer bem mais. Vamos lá pôr isto em vezes 6. Ele está a aproximar a outra tropa. Está-se bem. Da maneira que ele está a aproximar. Eu vou conseguir rodeá-lo bem. Os meus arqueiros só precisavam mesmo deles para atacarem isto. Ele lá está a tentar atacar e a perder. Isto é porque os mísseis dele já esgotaram. Por isso é que ele carrega. Ele não é para ele ser parvo. Se bem que ele também é para ele. Um exército destruído e eu perdi 9%. E o resto ainda é bem mais fácil. Todos estes Step Hunters e Step Trismet vão continuar a levar porrada. Vocês estão a ver a munição dos Gondar Arches e dos Ghillie Threatham. Se comparado com os do Githilien. O Githilien tem tantas, tantas flechas. Vamos deixar isto parado. Porque não quero que os Varyagos ataquem tanto. É isso tudo. Vamos pôr os meus Os Ghillie Threatham. A atacarem os Hunters dele. Ou vamos pôr a minha cavaleria aqui. Vamos pôr a minha cavaleria aqui para dar capa. Ele está a atacar aqui Gondar Infantry e Spearman. Vamos posicionar os meus Leavening Marines aqui deste lado. Para fazer algum dano. Vocês também podem atacar ali. Estes novos hitos. Aqui está lixado. Step Trismet não vão conseguir passar por Gondar Spearman. Não se tenho a certeza. Axon e a Velocernak vão rodear ali. E a minha cavaleria vai fazer o que é necessário contra aqueles Step Hunters todos. Vamos lá parar estes aqui. Não preciso. Muito obrigado. Vamos lá parar. Backspace, backspace, backspace. A cavaleria faz tudo o que é necessário. Isso, vamos lá avançar. Destrói ali aqueles Variag Nobles. E pronto. A cavaleria é a fazer o seu dano. Está tudo. Vamos lá. Acaba lá com estes Step Arches. Eles matam-nos que é um instante. Eles matam-nos que é um instante. A cavaleria então especialmente. Vamos lá a cavaleria. Tu vais carregar ali aqueles Step Stripesmen. Aliás vais carregar aqui os Nobles. Vais também carregar os Nobles. Vais também carregar os Nobles. É isso tudo. A cavaleria vai carregar ali contra os Nobles. Que é para causarem o máximo dano possível. 45, 42. E já estão a fugir. Já está a fugir. Ótimo. Talvez eu consiga matar ali o General dele e tudo. Esses seis. Faz favor. Consegui matar o General. Impecável. É isto que eu gosto. Estou aqui a acender a luz. E agora vamos pôr isto aqui. Espera lá. Não é isto. É mais um. Isso. Quero persegui-los ali. Faz favor. Não quero que solta nada. E bora lá. Os generais dois já foram. Agora é só perseguir. Bora. Mata lá tudo. Mata. Dá cabo delas. Portanto. Praticamente já está acabada esta campanha. Malta. Isto era a única ameaça. Digamos assim. Grande que havia. Ainda há aqui alguma pequena ameaça. Mas este exército é de quanto a contra tudo. É para isto. Não tenho perdido quase nada com estas batalhas. E algumas delas são algo complicadas. Ok. Posso sair daqui desta batalha. Sim senhor. 200 homens perdidos. Nada para ir ao lado. E bora lá. Vamos finalizar este episódio. Próximo episódio. Vou só passar aqui alguns turnos. Próximo episódio. Já vamos dar cabo de tudo. O resto que é necessário. O herdeiro foi-se. Ele está a aproximar-se aqui com dois grandes exércitos. Eu vou proteger-me bem. Boa. Tudo. Meu amigo. Vamos descer-nos para onde? Vamos tentar atacar aquele exército. Ou vir para aqui para cima. Acho que vou ir para aqui para cima. Assim reúno com este. E está feito. O que é que ele espera fazer ali? Portanto. Aqui está-se tudo bem. Vou conquistar este aqui em 5 turnos. Vou conquistar este aqui em 5 turnos. É isso tudo. Até a próxima malta. Muito obrigado. E... Partem-se bem. Partem-se bem.